Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store DIGA! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra. Apesar da desafinada no DIGA, estou aqui no canal 3DOS. Hoje vou falar para vocês desse jogaço aqui, o Etnos. Eu vou confessar que o Etnos foi um jogo que eu vi, me interessei, demorei um pouco a jogar. Quando eu joguei, foi um jogo que eu me apaixonei. Achei muito legal a mecânica dele. E vou explicar um pouquinho para vocês porque eu achei esse jogo legal. E já falo uma coisa aqui, ele é um jogo de 2 a 6 jogadores. E são poucos jogos estratégicos como o Etnos em que cabem tantos jogadores assim. Então o Etnos tem esse mapinha aqui, onde os jogadores vão estar disputando o controle dessa área. Aleatoriamente você vai colocar uns numerozinhos aqui, para que vai ser a pontuação em que você vai ganhar por aquele lugar, dependendo da era onde você está no jogo. Mas o mais legal do jogo, por exemplo, eu derrubei tudo aqui e tal. O mais legal do jogo é o seguinte, ele vem no jogo básico com 12 raças. São essas aqui, você vai escolher 6 dessas 12 raças para participar de uma partida. Se você estiver jogando com 3 ou 2 jogadores, você vai pegar só 5. E ainda tem a promo aqui da fada, que ainda dá uma rejogabilidade maior ainda. Então o que vai acontecer? Ele é um jogo de cartas que usa aquela mecânica de 7 collection, que a gente tem que fazer uma coleção. E aí a gente pode fazer uma coleção da mesma raça. Então, por exemplo, eu tenho aqui gigante. Eu posso, por exemplo, fazer uma set collection de vários gigantes. Ou, por exemplo, se você ver aqui, cada lugar tem uma cor. Então eu posso também fazer um set da mesma cor, podendo ter raças diferentes. Então o que acontece? Toda vez que você baixa um set desse, você vai escolher uma carta que está ali no meio para ser a líder daquele bando. Então aquela carta tem a raça e tem a cor. Então o que acontece? A cor vai determinar aonde você vai colocar um marcadorzinho seu. Os marcadorzinhos muito bonitinhos, diga-se de passagem. São esses aqui. Então você vai empilhando os seus marcadores nas regiões. E aí quem tiver mais marcador vai ganhar mais pontos. Uma coisa interessante é que, por exemplo, para você poder botar um marcador, o seu set, a quantidade de cartas que você baixar, tem que ser maior do que a quantidade de marcadores seus que tem no lugar. Então, por exemplo, se já tem dois marcadores naquele lugar, para botar uma outra pecinha ali, você vai precisar de um bando, pelo menos de três. Então, e aí o que acontece? Cada raça tem uma habilidade especial, completamente diferente. Então, de acordo com as seis raças... Assim, eu posso dizer, jogando o jogo, que a habilidade especial das raças que estão em jogo mudam demais o jogo. Então, por exemplo, os elfos. Os elfos, eles têm a habilidade de você... Porque quando você... Deixa eu voltar uma regra. Quando você baixa um bando, você tem que devolver, você coloca aberto as cartas que você não usar. Certo? Então, você tem que... Aquelas cartas vão ficar para os outros jogadores poderem pegar abertas, né? Então, você tem que tentar não... Descartar, dessa forma, a menor quantidade de cartas possível. E o elfo, por exemplo, dependendo da quantidade de cartas no bando, você consegue guardar aquela quantidade de cartas. Então, se você tem um bando com o elfo, você já pode ter isso em mente. O centauro deixa você baixar um outro bando. Agora, tem outras raças, por exemplo, como o povo do mar, vai entrar esse tabuleirinho aqui a mais. Se for o orc, cada jogador vai ter um tabuleirinho desse que pontua diferente. E assim vai. Cada raça tem uma coisinha diferente. Os esqueletos, por exemplo, eles não têm cor. Eles podem entrar em qualquer bando, mas eles não vão contar ponto depois. Então, assim, cada raça muda completamente o jogo. Eu joguei algumas partidas do Etnus e nenhuma teve uma estratégia igual a outra, porque as raças em jogo eram diferentes. E aí você pode combinar as raças para fazer combos. É muito legal. Eu achei bem interessante. Tem várias formas de pontuar. Você pontua pelo controle da área, pelo tamanho dos seus bandos. Tem raça que te ajuda. O Minotauro te ajuda a pegar uma área, mesmo com um bando menor. O Anão te ajuda a pontuar mais os seus bandos. Então, tem várias formas de você tentar estar pontuando. Tem as raças que tem os seus tabuleirinhos próprios, que você pode usar também. Então, achei muito legal o Etnus. Um jogo com uma rejogabilidade muito grande. E ainda que cabe seis pessoas. É um jogo que você tem que ter na sua coleção. Muito legal. Tem uma temática muito bacana aqui com as raças. Eu achei a arte aqui das raças bem legal. Aqui é o Anão. Então, gente. É isso daí. Só tem que elogiar mesmo. Adorei demais o Etnus. Já botei na mesa com várias pessoas. É um jogo fácil de explicar. Mas difícil de dominar. E aí, mesmo que você tenha toda a estratégia, muda as raças, zerou tudo. A estratégia vai ser completamente diferente. Certo, galera? Então, é isso daí. Um abração. E até o próximo vídeo.